Guarapari e Campinho se enfrentaram em Arassativa pela Copa Sul. O primeiro ataque foi do Campinho, mas Anderson estava atento. Mais uma vez o goleiro Anderson faz boa defesa. No primeiro gol, Rodrigo recebe, bate cruzado. 1 a 0, Guarapari. Só a Elican traz pra você. Anderson faz milagrosa defesa. Agora Juninho penetra na área, chuta, a bola bate no braço do zagueiro. Pênalti na cobrança. Juninho, Guarapari com categoria aumenta. 2 a 0. Reveja o lance pela Elican. No terceiro, o Maicon faz boa jogada pela direita e cruza na medida pra Juninho, Guarapari. Só a Elican traz pra você o lance lindo e o terceiro gol do Guarapari. Placar final, Guarapari na semifinal 3. Campinho eliminado, 0.